Música Patinando até umas horas Música Música Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje aqui galera, esse boiadeiro aqui é muito show de bola Que nem TS2, fica só que bacana Mais precisamente aqui no mapa Rotas Brasil né Cara, qualificado demais hein, olha só Que top Já carregadinho aqui do gado Agora só bota a pressão aí com o destino final né Aí da entrega já era hein Olha só que bacana mano Já ficando aqui um pouco a noite né Aqui nessa fazendinha que fica pertinho de Araraquara E a entrega aqui não vai ser tão longa não hein galera Vai ser mais longa que o retorno do que a própria viagem, se liga No caso vamos estar descarregando aqui nesse local Que é pertinho de Ubaté né Vão sair apenas 60 e poucos KMs Mas eu espero que vocês gostem da viagem de hoje, beleza? Se vocês gostarem aí deixa aquele joinha Não esqueça de se inscrever no canal A gente faz parte da família né Ativar o sininho da notificação e tamo junto hein galera E vamo que vamo Bora botar aquela pressão e já era hein Vamo que vamo que vamo que vamo Só tá difícil de sair aqui né cara Sair de aqui bem apertada Trouxe aqui um pouco comprido Mas agora a gente sai Bora hein galera Vamo que vamo 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 Vamo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?